Rubinho, eu li a sua peça de acusação do MBL e é baseada em rigorosamente, com todo respeito, nada. Você diz da possibilidade da cloroquina ter sido uma irresponsabilidade, até acho que ela não foi efetiva realmente do ponto de vista científico comprovado. Assim como foi efetivo, e a gente pouco sabe, pouco sabia e sabia menos ainda sobre a disseminação desse vírus, o isolacionismo, que piorou a vida de milhões de pessoas no Brasil, tirou empregos, diminuiu renda, destruiu a economia. Você quer tirar um ministro baseado em gastos públicos, mas o governo patrocinou, deu insumos, deu equipamentos a hospitais, a estados, a prefeitos. Houve o Covidão, por exemplo, o governador do Amazonas gastou dinheiro em oxigênio numa casa de vinhos, houve desvio de recursos, pessoas sendo presas, tudo isso sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, que alijou o governo de qualquer tipo de responsabilidade efetiva do combate ao coronavírus. Alijão não, mas deu prioridades aos prefeitos e estados, que, traduzindo, tirou os poderes do presidente e do ministro da Saúde. Você não acha que é uma peça de oportunismo político? O MBL já tem algum tipo de vínculo ao Luciano Huck, ou ao Dória, ou algum partido de esquerda nesse sentido? Porque a peça de vocês é baseada em nada, meu amigo. Bom, posso? Pode. Pode. Bom, Adrins, vamos lá. Uma piada são seus argumentos, eles são risíveis para mim. O primeiro ponto é o seguinte, eu não sei qual é a sua formação, mas eu imagino que advogado você não é. Eu sou jornalista criptomo. Se fosse, você teria a mínima inteligência de analisar a subsunção do fato à norma, para entender que as normas e a jurisprudência recente do STF, especialmente no que se refere à ação popular, permite, primeiro, evitar gastos desnecessários. Quais são? Segundo, do ministério, você para de me interromper e eu te explico, mas vamos lá. Primeiro, evitar gastos desnecessários. Segundo, evitar despesas irregulares e, principalmente, respeito à moral e à ética. Você falou aqui uma série de argumentos. Objetivo. Não me interrompa, Adrins, eu não te interrompi, que falta de educação. Eu sei que você é um verdadeiro bisão na defesa do Bolsonaro, mas... Não sou, sou bisão da verdade. Da verdade. Vamos lá. Da verdade. Não sejam rediangos no debate. Mas fala objetivamente, quais são esses detalhes? Objetivamente, Adrins, vamos lá. O governo, o ministro Pazuello, ele não conduziu o governo adequadamente na condução da pandemia, tentou sequestrar as seringas dos estados, depois disso... Mas, Adrins, você vai ficar me interrompendo? Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Mas eu só queria um fato concreto. Mas você quer um fato concreto? Por exemplo, adesivar um avião para fazer proselitismo, mas você vai continuar me interrompendo? Eu não consigo, por favor, uma frase. Eu não consigo concluir uma frase, porque você não tem argumento. Vai lá, Rubinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Ele fez toda a publicidade, mandou um avião e não avisou a pessoa que tinha que fornecer dele. Peraí, Adrins. Ele pegou 1,2 bilhão de reais, você falou tanto de insumo, e mandou para a AstraZeneca, de Oxford, para produzir a vacina, ao invés de investir. Ao invés de investir aqui em São Paulo e mais do que isso, o próprio ministro e o presidente Jair Bolsonaro disseram e atacaram a vacina, atacaram a eficácia da vacina, inclusive pessoas como você, que ficam aqui com proselitismo político em detrimento à vida das pessoas, colocando em risco a vida das pessoas, vem aqui agora colocar em xeque a eficácia da vacina, que agora o próprio governo Bolsonaro colocou, como o próprio governo Jair Bolsonaro agora tenta colher os louros da vacina. O que a gente viu, na verdade, foi uma condução desastrosa do ministro Pazuello, que não tem condição de gerir uma pasta. Ele é mestre em logística, mas não consegue fazer a logística para buscar uma vacina. Muito bem. Os dois fatos cabais para o impeachment, o afastamento do Pazuello. Ele colocou um adesivo do governo federal no avião e ele pegou os seringas para vacinarem no futuro as pessoas. Primeiro que eu não falei em impeachment. Segundo que ele gastou dinheiro excessivo com cloroquina, ao invés de gastar... É uma possibilidade. Não é uma possibilidade, eu vou gastar dinheiro aqui com as meninas. O pior prejuízo da sociedade foi tornar as pessoas isoladas, ceifar a possibilidade de trabalho, possibilidade de sustentação. O pior prejuízo da sociedade foi termos, inclusive eu, eleito Jair Bolsonaro, presidente da república. Você votou nele? Votei, infelizmente. Você quer tirar o ministro da saúde por causa do adesivo? Não por causa do adesivo. Não coloque adesivo do governo federal. Isso é motivo de impeachment. Isso é motivo de impeachment.